Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho A gente não tem fire cincha Ninguém nos chintou aqui, droga Cadê o contrato da rede? A gente não tem fire cincha, mano Caralho, mané Que perrengue, irmão Que perrengue, que isso Aonde que elas vão? Aonde que elas vão? Não tem dinheiro, cara Não tem nada ali dentro Eu acho que isso não vai adiantar Acho que isso não vai adiantar Eu acho que isso não vai adiantar tem um problema